Eu diria que o objetivo está alcançado, o objetivo está conseguido. Agora aquilo que eu espero é que possamos ser uma equipa com os princípios de sempre, nomeadamente a ambição, a determinação e a seriedade, para que possamos olhar para o jogo, o último jogo de campeonato, mas que não nos falte a ambição de o poder ganhar, porque é esse o objetivo máximo que temos para esta última jornada. Dou três exemplos, se quisermos, nós podemos superar a melhor pontuação de sempre do Sporting Braga, podemos superar o melhor registro de golos marcados do Sporting Braga, podemos superar o número de vitórias alcançadas na Liga também pelo Sporting Braga, portanto, se isso não é suficiente para que nós possamos ter a ambição de ganhar o jogo, estamos no sítio errado ou estamos a vestir a camisola errada. Eu quero acreditar que sim, eu tenho que aceitar aquilo que é crítica, tenho também que perdoar àqueles que não acreditavam, porque seguramente ao dia de hoje têm, se tiverem algum tipo de justiça, que mudar de opinião, porque aquilo que nós fizemos este ano foi de facto muito bom, temos também que ter mérito por aquilo que foi aqui feito, mas acima de tudo, eu nunca duvidei daquilo que era capaz de fazer, nunca tive dúvidas sobre aquilo que era a minha capacidade para poder chegar onde chegamos, mas sem este grupo de jogadores sei que ficaria sempre muito mais difícil, portanto, acho que este que é um trabalho de conjunto, um trabalho que é feito em função daquilo que foi a empatia criada também entre todos nós, de forma a que o objetivo fosse um só e que pudéssemos, dessa forma, todos, na mesma direção, lutássemos em cada um dos jogos para chegarmos aonde chegamos hoje.